Para muita gente, essa foi a notícia do dia. A vacina russa Sputnik apresentou uma eficácia de quase 92% contra a Covid, segundo um estudo publicado hoje na conceituada revista científica The Lancet. Nos casos graves, 100%. O time internacional das vacinas recebe mais um reforço de peso. Agora é a russa Sputnik que apresentou eficácia de quase 92% contra a Covid-19 e de 100% contra quadros moderados e graves da doença. São necessárias duas aplicações em um intervalo entre as doses de 21 dias. Nenhum efeito colateral sério foi relatado. Os resultados preliminares da fase 3 de testes, que contou com 20 mil voluntários, foram divulgados na conceituada revista científica britânica The Lancet. A vacina produzida pelos russos, que foi muito criticada no início da fabricação pela falta de transparência, agora apresenta dados claros e animadores. A tecnologia usada pelo Instituto Gamalea de Moscou é parecida com a utilizada pela Universidade de Oxford e a Johnson & Johnson. Funciona como uma espécie de cavalo de Troia. Um pedaço do código genético do coronavírus é inserido em adenovírus, em um tipo de disfarce para entrar no corpo humano despercebido. Mano está mesmo. Mas aqui eu iria um pedaço do código genético, com certeza pelos tripas. Os dois primeiros que tratem quando se usamos curto real'tir os demais incluídos. Obrigado.